Ambientalistas e moradores de Caçapava organizam um ato neste sábado para compor um abaixo-sinado contra a presença de pedreiras na cidade. Um projeto de lei que tramita na Câmara autoriza a instalação de empresas mineradoras em áreas de proteção ambiental. A justificativa da vereadora, autora da proposta, é gerar mais emprego e renda no município. O verde predominante na Serra do Palmital, em Caçapava, pode mudar de cor. Os 57 quilômetros quadrados da área são cobiçados por empresas mineradoras. E o projeto, que pode autorizar a implantação de pedreiras no município, está em discussão na Câmara. A autora da proposta diz que a liberação é importante para a geração de empregos. Diretamente, seria surgido 200 empregos e, indireto, mais 200 empregos, que são a parte terceirizadas, que são os comércios que acabam ganhando com isso, os motoristas que precisam agregar os seus caminhões na empresa. Então, no total, há aproximadamente 400 empregos. Na Serra, existem áreas de proteção integral e de proteção ambiental, onde estão nascentes e animais silvestres. Segundo o ambientalista, se a lei for aprovada, o dano à natureza será irreversível. Todo esse material que foi processado pela pedreira, certamente alguma parte dele vai ser carregada para os riachos, os rios, a submissão das nascentes e, consequentemente, ela vai ser carregada para o leito dos rios, como o Paraíba do Sul, a bacia do Paraíba. A CETESB que vai analisar a área, tanto da Palmital como também a parte norte e a parte sul. Então, é a CETESB que vai analisar e dar condições para o empreendedor, sim ou não, que vai ver se a parte ambiental lá não será prejudicada. Então, a gente precisa aguardar os trâmites legais para saber se a CETESB vai liberar ou não. Duas audiências públicas já foram realizadas na Câmara, mas ainda não há data prevista para a votação do projeto. O projeto tem que partir do Executivo. Se o Legislativo assumiu parte da responsabilidade e do direito do Executivo, já foi uma invasão, já foi uma afronta. O juiz é categórico. Cada vez que o Legislativo interfere no Executivo, ou cada vez que o Executivo interfere no Legislativo ou Judiciário, há uma afronta ao princípio de separação dos poderes que está na Constituição. Os moradores do bairro Pedregulho, que fica bem próximo aqui à área de proteção ambiental, também são contra a instalação das pedreiras. No lugar das mineradoras, eles defendem a implantação de atividades turísticas de baixo impacto. Inclusive, um plano de desenvolvimento neste sentido já foi aprovado na Câmara Municipal. A intenção é você valorizar as áreas potenciais ambientais, os atributos da cidade, para promover um desenvolvimento econômico em aliança com a conservação ambiental, você explorar o ecoturismo e o turismo sustentável. A briga é antiga. Há 20 anos também foi cogitada a liberação. E pedreiras começaram a se instalar. Naquela época, eles começaram a fazer a extração e depois viram que precisava de vias de acesso e tal, e que precisava de uma licença para funcionar. E na época o prefeito barrou, né? Barrou e foi esquecido essa história. Agora, o passado se repete. Esta moradora conta que já houve corte e queima de árvores na Serra do Palmital. Eram 10 horas da noite, eles ligaram, O mar está pegando fogo, está pegando fogo, é perto da sua casa. Ah, mas tem gente lá, tem gente lá. Um outro dia, quando nós fomos olhar o que tinha acontecido, infelizmente a gente viu que era o local da pedreira. Dia 21 do 10, nós estaremos, nós da Ecovital, APMASP e outros interessados aqui do meio ambiente, para o município de Caçapava, na Praça da Bandeira, a partir das 8 horas da manhã. É num ato pacífico para colher assinaturas contra a liberação de pedreiras para o município de Caçapava. Nós entramos em contato com a prefeitura para questionar se o projeto deveria realmente partir do executivo. E também o posicionamento da prefeitura sobre a instalação de pedreiras ali no município. Mas a prefeitura informou que só vai se pronunciar sobre este assunto quando o projeto for aprovado pela Câmara Municipal. Os funcionários da Cherry em Jacareí continuam em greve. Sindicato e empresa novamente não chegaram a um acordo e reunião realizada hoje. Uma nova audiência foi marcada no TRT para o dia 31 deste mês. A categoria reivindica reajuste salarial. A montadora informou que está aberta para o diálogo e repudia a paralisação. A sexta-feira começa com sol na região, mas durante o dia a nebulosidade aumenta com chances de pancadas de chuva no final da tarde. Veja na previsão. Na Serra da Mantiqueira, os termômetros marcam mínima de 13 e máxima de 27 graus em Campos do Jordão nesta sexta-feira. No Vale do Paraíba, Jacarei marca a mínima de 19 e máxima de 35 graus. Em Potim, faz escaldantes 37 graus de máxima. Lavrinhas registra menos calor e a máxima não passa dos 33. No Litoral Norte, Ilha Bela tem mínima de 22 e máxima de 34. Em Ubatuba, faz temperatura de verão, máxima de 38 graus. Hoje fez 33 graus em Cruzeiro. Amanhã, a temperatura cai e chega aos 31. No Vale Histórico, São José do Barreiro registra a mínima de 19 e máxima de 31 graus nesta sexta-feira. Caragua-Tatuba marca 37 graus de máxima. Depois da tragédia, a solução ainda assim já anda mais ou menos, né? A solução improvisada. Como medida paliativa para oferecer segurança, a Prefeitura de Jacarei começou a cercar os três piscinões da cidade. Entre eles, o do Parque dos Príncipes, na região leste. No local, no mês passado, o menino de 9 anos morreu afogado. Depois do acidente, foram tomadas medidas de prevenção. A Prefeitura deu início à instalação de cercas de madeira e arame nos três piscinões de Jacarei. O primeiro a receber o serviço é este, no Parque dos Príncipes, onde no mês passado, o menino de 9 anos morreu afogado. Por que não fizeram isso antes? Quando eles pegaram e cavaram aí? Para perder uma vida? Então era para ter feito, não ter feito isso para sinal, não. O primeiro falava que era coisa de murão, né? Que precisava de murão. Acerca com qualquer criança, pode passar por baixo, pode violar. E não é só isso, como eu falei para vocês. Isso aqui é aberto. Corre o goberto. Eu acho que o que eles estão fazendo aqui não vai adiantar, não. Porque mesmo assim, a criança, a molecada vai pular do mesmo jeito. O muro, acho que seria mais apropriado, né? Cristian Rafael de Oliveira, de apenas nove anos, morava aproximadamente 700 metros do piscinão. Ele brincava com um colega perto do lago quando caiu na água e se afogou. Na época, não havia nenhuma proteção no local, apenas placas de sinalização. Era uma criança maravilhosa. Nossa, eu estou chocada do que aconteceu com ele. E não é a primeira criança, já é a terceira criança. Então o prefeito já deveria ter tomado providência disso lá. De acordo com a prefeitura, os piscinões começaram a ser construídos em 2013, mas as obras não foram terminadas durante a gestão passada. Por isso, o cercamento do local é uma medida para evitar a entrada de pessoas aqui provisoriamente, enquanto as obras de conclusão não são finalizadas. 18 mil reais serão gastos para isolar o local. O trabalho deve ser concluído em até 45 dias. Os lagos servem para reter a água da chuva e evitar enchentes. Essas cercas são durante o período que estão sendo licitadas as obras. Praticamente, eu acho que para meados do ano que vem, comecem as obras definitivas. Aí essas cercas serão, depois da obra pronta, serão tiradas e colocadas alambrados. Aí é em definitivo mesmo. A previsão é que a licitação para contratar a empresa que vai executar a obra esteja aberta na metade do ano que vem. Enquanto isso, o seu Zenádio, avô da vítima, espera que a tragédia envolvendo o neto não se repita com outras crianças. Ali passa qualquer pessoa. Criar isso deveria fazer um muro, qualquer coisa, ou com aquele alambrado, mas aquele carame lá não resolveu nada não. Você sabe como é que é as coisas, né? Criança, como nós falamos, não tem muita consciência do que está fazendo, né? E chega lá, tem uma praga proibida, mas nem vê aquilo, né? Já entra para dentro e vai... Depois do intervalo, a gente fala das inscrições para a primeira corrida de rua Capitão Mafusa, em São José dos Campos. E ainda, obra divina, Santuário Nacional de Aparecida abre cúpula central para visitação. Mais de 5 milhões de pastilhas foram usadas no revestimento do local. Os desenhos são do artista sacro Cláudio Pastro, responsável pela maioria das obras da Basílica. Hora certa para vocês, 7 horas e 10 minutos. Bande Cidade está de volta em instantes.